o geral pediu pra mim vim aqui geral tá morando pela equipe louco louco sulúcio agora foda grá pra mim vim aqui que tem um carro carro que ele quer pegar por um colecionador por geral e aqui que bateu papo com geral do já falou que localização do carro tá lá pra cima vou ter que roubar o carro para fazer esse bagulho pegar esse que não é um grande ano de cá passa o carro passa o carro sai 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 meu foda-se quero música mandou buscar o carro vamos lá buscar né é um amigo colecionador vai ter que eu tô sem carro tem que sumir com esse carro depois ainda mais até lá o sulúcio tá matando cara foi tudo que a gente fez aí sulúcio tá foda vou pegar esse carro e falar que foi se vier um serviço fácil falou para mim que é um serviço fácil para pegar o cara é um babacão e eu vou pegar lá o carro e voltar para piqueira né ficar tranquilão alta aqui no hipódromo e esse serviço fácil acho que se faz faltando hipódromo muita parada de alguma coisa e aí Ah, tá parado já. Sai daí, mulher. Sai, sai. Acho que ele tá vindo. Acho que ele tá vindo. É o Ominis. Vamos ver. Mas primeiro aqui, ó. Sai, 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 sai. Que é meu. Se fodeu, babacão. Se fodeu. Se fodeu, babacão. Se fodeu. Agora é meu. Esse tá uma moleza, hein. Esse tá molezinha. Esse aqui foi molezinha demais. Ele pediu pra entregar lá no galpão de veículo dele lá. Tem um galpão aqui na cidade que guarda os veículos. Ele vai vender. Condicionador. Dá uma arrumada nesse carro depois, né? Porque esse tiro no vidro aqui vai ficar foda. Pô, filho de uma puta quebrou meu... Nossa. Falou que por mais de boa o carro vier, mais eu ganho dinheiro. Me fode, o cara. Vem bater. Sai, 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 sai. 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 Vem, 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 vem. Sai. Vem, 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 vem. O galpão é aqui atrás. Tô entregando aqui, vou entregar, vou entregar ele aqui, ó. Esse aqui é um galpão aqui na parte de trás das fábricas. Vou entregar ele aqui já. Vou colocar um galpão aqui, ó. Entreguei aqui no galpão. Nossa, essa carreta aqui, maluco. Esse carro muito louco aqui, ó. Esse não me pediu, não. Esse aí, né, meu? Não, não trouxe, não. Ele tá pedindo pro maluco, hein. Sacarrão louco, maluco. Ó aí. Ó, louco. Sacarrão louco. Ô, Geraldo tá fatuando pesado o bagulho mesmo. Então, isso aqui, ó. Ele deve tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá arrumando aqui. Ó, então é isso aí, né? Voltava pra biqueira. Dá aquela relaxada aí. Missão feita e missão cumprida, né? Missão pedida e missão cumprida, maluco. Então, é isso aí. Aqui, ó. Bonitão. Prontinho, ó. Show de bola. Alto esse carro, hein. Gostei mesmo. Coisão bem doido mesmo. Não tem dinheiro aí. Então, vou ver se eu pego de escola um dinheiro pra pegar um carro desse, né? É isso aí, galera. Vou lá vazar. Tava procurando ele lá, não tava achando. É isso aí.